Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor nesta manhã, amém? Aleluia Deus, eu também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quem quer sentir a presença de Deus nesta noite? Quantos vieram adorar o nome do Senhor Jesus nesta manhã, amém? Cadê o povo de Bagé aqui, aleluia? Eita glória, vamos adorar o nome do Senhor. Oh Deus, nós te adoramos Pai. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor. Aleluia, Jó, no seu momento mais difícil, ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo que ele tinha e mesmo assim ele adorou o nome do Senhor Jesus. Jesus, Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Eu não tem motivos pra cantar? Mas, não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Mas, Jó, você não tem motivos pra cantar? Mas, Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Sabe o que eu vou fazer, Deus? O que? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Aleluia! Eu vou adorar. Gata comigo, igreja! Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor. Adora! Adora! Fica de pé comigo pra adorar! Adora! Adora! E o louvor! Levante as suas mãos! Aê! Aê! Glória! Cante mais alto, cante pra Deus. Aê! Glória! Aê! Adora o Senhor! Aê! 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 Enquanto você adora, Deus trabalha no teu ministério Então adore, adore, adore Juliana, tu és bem-vinda, Espírito Santo A Ele a glória Pra sempre A glória é pra ti, Senhor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o amor Canta, calma, canta, canta pra gente, calma Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o amor Aleluia, Jesus A ti todo louvor, Senhor Adoramos e engrandecemos o teu santo nome neste lugar Aleluia, santo nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Obrigada pela oportunidade Aplauda o nome do Senhor 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 Obrigado.